Nós vamos começar hoje o nosso encontro de formação. Tem como pauta aprofundar o que a gente já vinha discutindo, que é a concepção de infância e a relação entre concepção de infância e contexto de aprendizagem. No início do texto já traz a ideia de sujeito, um sujeito histórico. Eu acho que a gente não está tão habituado na sociedade a ver a criança como um sujeito. Então eu acho que dentro da escola, a escola tem que ser o primeiríssimo ambiente a tratar a criança como esse sujeito histórico e de direitos, para ela produzir essa cultura de olhar a infância de uma forma diferente, dando realmente espaço para essa criança poder exercer esse direito que ela tem. Na formação a gente tem a Ana Tereza, ela dirige, então ela geralmente prepara textos ou alguns momentos para a gente também compartilhar o nosso trabalho. Então algumas vezes a gente pode trazer nossos registros, tudo é bem pensado assim, sabe? Todo mundo pode opinar e ver o trabalho do outro e isso é bem importante em relação à escuta, né? Eu até comentei uma vez com a Bruna que é difícil você escutar também, né? É o seu trabalho, mas é muito bom, porque você fala, nossa, realmente eu podia ter ido por um lado que eu não fui ou que eu não pensei. Então eu acho que o parque, ele é um ambiente que as crianças gostam bastante de correr, brincar, pular. Então nesse sentido também está envolvido bastante o corpo gesto de movimentos, né? A gente trabalha bastante com o interesse das crianças, né? Então a gente segue o currículo, né? A BNCC, mas a abordagem, ela foca bastante no interesse das crianças. Então o que as crianças se interessam a gente também busca aprender. Quando eu olho aqueles 17 ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E eu vejo lá a educação, educação de qualidade para todos. Eu penso assim, veja bem, a educação, ela tem que ser de qualidade para todos, mas a educação é que vai garantir saúde, é que vai garantir saneamento básico, é que vai garantir igualdade de gênero, passa pela escola tudo isso, né? E obviamente, isso vai passar pela sala de aula de cada professor. Eu trabalhei muito na base nacional comum, depois o Conselho Nacional de Educação teve que rever todas as orientações para a formação de professores, tendo em vista adequar para a base nacional comum. E nós fizemos isso, o Conselho Nacional fez isso. Nós temos um sistema de formação de professores, que ao formar professores de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental, que são de cinco anos, este é um professor que fica sete anos com cada criança. Então, eu posso te dizer com tranquilidade que esta é a professora mais importante do sistema de ensino. Ai, caiu tudo! Vamos voltar de novo, Mário. Pega a Mário. Pega a Mário. Ela faz parte da fundação Antônia Antonieta Sintra Gordinho. É uma escola que atende crianças cujas famílias têm uma questão socioeconômica, então atende famílias até um salário mínimo e meio per capita. De forma geral, essa escola de educação infantil faz parte de uma fundação e hoje ela apresenta essa educação que busca atender uma qualidade, que busca pensar um cotidiano próprio para a criança, que tem um corpo docente também curioso. Um ponto muito importante é a formação no contexto da escola. Formar em grupo, aquela equipe, aquela escola para viver o cotidiano, porque, às vezes, você incentiva uma formação individual, mas depois não se encontra um diálogo dentro da unidade. Então, a pessoa fica com aquela formação e, às vezes, se sentindo solitária e sem ter como atuar. Aqui na Fundação Sintra Gordinho, a gente tem encontros semanais de formação, duas horas que faz parte, é um valor, o professor é remunerado para isso. Então, precisa desse investimento também na formação continuada dos professores. Não é só uma questão de exigência, mas um investimento que a própria instituição precisa fazer. E aqui a gente faz com muita seriedade, com muita responsabilidade. Jundiaí é uma cidade que tem uma referência em educação bastante inovadora. Nós temos uma relação bastante forte com o município. Hoje, a prefeitura tem estudado bastante a abordagem de Reggio Emília. Reggio Emília é uma cidade que é referência mundial em políticas públicas da infância e tem uma educação infantil muito inspiradora para muitos locais e para muitas cidades do mundo. Vamos começar dando continuidade à nossa pesquisa, à nossa tutoria. Então, no nosso último encontro, a gente falou sobre a escolha do ambiente para contar a história para a criança. Nós fizemos recentemente o teatro de sombras, né? A Maria e a Fernanda podiam dividir isso um pouco conosco, né? Para a gente pensar nesses elementos que a gente já trouxe. Aí, o unicórnio, o maluadão... Eu gosto dos poderes na casa. E ele até fugiu. Voltei para derrotar. Nesse momento, as crianças puderam utilizar o teatro de sombra, explorando a luz, explorando os objetos que passavam a luz, os que não passavam. E essa luz, o que transformava, né? Também trouxeram a criatividade na contação da história. Era uma vez, uma menininha, um menininho. Estavam andando por aí, aí encontraram uma casa. E, de repente, entraram rápido. Sabe por quê? Por quê? Porque tinha um tubarão malvado vindo. A gente inseriu também esse tipo de elemento aqui, no caso da natureza, que pudesse ter essa capacidade de virar a representação de outra coisa, né? Não foram coisas colocadas por acaso, né? Então, a gente previu que pudesse ser um material para eles explorarem mais essa linguagem da luz, junto com ela, que outras linguagens, né? A linguagem do tridimensional, as texturas, as formas. A formação de professores para a gente aqui na nossa escola é como um valor. A gente entende como parte do processo da aprendizagem das crianças. A gente entende que, para trabalhar com a educação infantil, precisa ter uma leveza, gostar de criança. Acho que isso é muito importante. Mas não só gostar de criança, né? Tem que ter outras habilidades. Então, entender, ser muito prática, ter muita criatividade. Eu trouxe algumas fotos deles, como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu vou separar, né? Com as imagens erradas, para eles montarem... Se identificarem. Isso. Mas, ó, eu também acho legal colocar aqui o autorretrato deles, então. Cada um fez o seu. Para compor o contexto. Exatamente. Legal. A formação de professor é a política mais importante que o Brasil precisa enfrentar daqui para frente na área de educação. Eu não tenho a menor dúvida. Esse vai ser um grande desafio. Por quê? Quem é esse professor de primeiro, de educação infantil e de ensino fundamental? Ele é, em geral, vem dos estágios, dos status inferiores do Enem. Ele trabalha durante o dia e provavelmente vai pagar ou vai entrar num ProUni para pagar a sua formação superior. E o que nós queremos é que ele mande esses alunos para cima e para frente, né? Nós não queremos que ele permaneça, ele permaneça do mesmo jeito. Ele não pode estar reproduzindo. Mas, para isso, ele tem que estar preparado. Eu gosto de todos os professores que tem uns grupinhos daqui da sala, da nossa escola. Eu gosto da Mali e da Vitória. Eu senti muita saudade da escola. Eu gosto da Mali e da Mali e da Mali e da Mali e da Mali. Eu gosto da Mali e da Mali e da Mali e da Mali. Eu gosto da Mali e da Mali e da Mali e da Mali e da Mali. Eu gosto da Mali e da Mali e da Mali e da Mali. Por isso, para nós, é muito importante o desenvolvimento profissional docento. Nós trabalhamos com muitos professores que estão hoje em dia partindo a vida de professores, que estão em seus primeiros anos. De fato, nós somos centro de prática. Aqui chegam muitos professores a formar. Na verdade, no ano, devem formar-se em prática, nos convenios com universidades. Entre 50 e 90 professores estão voltando durante um ano no colegio. Aqui, conhece algum objeto elaborado com material que seja flexible, que seja elástico? Os professores são acompanhados todas as semanas ou pelo menos 15 dias. Isso quer dizer que um líder, neste caso geralmente é o encargado de área, que é um jefe de departamento, entra na sala do professor, se queda na sala do professor por pelo menos 15 minutos, observa a sua classe, encontra uma felicitação e também uma acção de melhora. e depois uma reunião entre eles. Ele trabalha um modelo de retroalimentação, que nós estamos usando o modelo de Paul Bambi e as palancas, que busca generar a reflexão do docente para que ele váia descobrindo e váia descobrindo seus aciertos e váia também dando-se conta de que coisa tem que ir melhorando, e nós acompanhamos também o processo de como melhorá-lo. Hoje em dia fui a ver a sua classe, então, com o séptimo B, certo? O objetivo era sintetizar e ordenar as ideias principais de um texto mitológico leído. Quisiera perguntar-te como relacionaste a prática guiada com o objetivo da classe? Bom, o objetivo era sintetizar as ideias principais e, por tanto, trabalhamos separando o texto em párrafos e a cada um dos párrafos fomos buscando as ideias principais. Eu queria felicitar-te porque sinto que sim, que minha percepção é que lograste um impacto desde a habilidade, lograste dar-lhes um recorrido de estratégias para que alcançasse essa habilidade em esse texto específico. A nossa observação de aula é um processo que tem que ser sistemático. Por quê? Porque quando eu dou uma acção de melhor a um professor, essa acção de melhor eu a visibilizo na próxima semana. Eu hoje em dia digo ao professor, olha, as instruções são muito longas e o que fazem é confundir os estudantes. Vamos aplicar a economia do linguagem. A economia do linguagem é que vou ensinar a esse professor a dar instruções precisas e claras. Me parece super interessante que o enfoque que ele está dando a Meli é utilizar os insumos que ele pode dar o classroom, por muito limitado que isso seja, que parece que esse é um bom ponto de partida também, no caso das asignaturas deles que têm menos horas e menos periodicidade também. A retro, em geral, tem que ser bem breve, tem que ser cerca de 30 minutos, mas em particular sempre parto perguntando como estão, e parto ao tiro felicitando por alguma acção, mas que felicitar eu directamente, estar em pandemia e ter as clases gravadas, assim, se há algo bom na pandemia é que podemos gravar as clases porque são as que se fazem por Zoom, por tanto, é muito fácil que um professor o faça vivenciar o que eu observo porque posso mostrar o seu próprio vídeo. Vou contextualizar, é uma parte em que perguntaste os passos para trazar este plano. A parte difícil da classe, o início, é o que eu quero que você observa como uma acção de melhor, a ver se tu deduzes por que te quero melhor, ou seja, por que te quero felicitar. Então, são professores que estão constantemente em crescimento, que estão constantemente comprometidos com sua labor, porque estão sempre sendo desafiados, mas não desafiados como, oi, está mal a tua classe, mas que tu classe estuvo tudo isso bom, e poderíamos entrar a mirar aqui e melhorá-lo desde cá. E isso vai gerando que as clases melhoram, e, por tanto, também os aprendizagens melhoram, e temos professores altamente motivados. Lembrem que estas palavras, de la pared de palavras, são as que vamos ler em as clases de todas as semanas, assim que é importante que você possa praticar também desde a casa. Javier. que queria fazer uma dúvida, que eu já sei com qual inicial estamos trabalhando, porque em todas as palavras que pronunciamos, apareceu a J. Agora, todo nosso processo de observação e retroalimentação, tem como foco o aprendizagem dos estudantes. Então, eu vejo, quando entro a observar uma classe, eu vejo que estão fazendo niñas e filhas, que respondem niñas e filhas, e daí vejo que está fazendo o professor ou professora. A ideia é que todas as nossas práticas estem centradas em desenvolvimento cognitivo ou no pensamento que está tendo o estudante através de um conhecimento ou através de um conteúdo ou através de uma atividade. Meu nome é Cristian Becerra, sou professor de primeiro básico. Bom, há uma diversidade de estudantes no estabelecimento. No caso de meu curso, por exemplo, vejo estudantes onde se refleja a vulnerabilidade no tema do apoio dos pais. Agora que fizemos a letra minúscula, vamos fazer a letra mayúscula. Então, vamos ver a nossa pantalla, vai repetir depois de mim, Renata. Os meninos estavam estressados com o tema do encierro, mas também os mesmos pais, as mesmas famílias, as mesmas famílias, com o tema da pandemia. Familias sem trabalho, eles cortaram o internet ou gastos básicos por não ter trabalho por o tema da pandemia. No segundo semestre, já começou o tema de darles chip com o internet aos meninos que não tinham conexão. e no caso mais extremo, que não podia apoiar o apoderado ao menino, porque tinha que ver um vídeo e seguir a classe e não tinha tempo apoderado por trabalho, por diversos motivos, se fez também o tema que podíamos dar páginas de mineduc, de textos, então eles trabalhavam só com as páginas. já, assim que tome, espero que os possa usar e possa trabalhar em suas classes online. Já? Muito obrigado. O internet é uma razão muito importante por que literalmente o internet, se não fosse por isso, não poderia ter uma classe online. O internet, que seja um computador, um celular, isso não tem alguns alunos. E agora, o colegio deu uma oportunidade, deu, prestou seus computadores para que se pudesse conectar a classe online, compartilhar seu internet. Olha, do ano passado este houve muito mudança, porque o ano passado era tudo mais a voluntariedade, agora este ano é tudo mais ordenado, se exige asistencia, seja presencial ou virtual, os estudantes nos cumplen com isso. Por exemplo, as classes não são opcionales estar. Não como o ano passado, que era se tens computador, se podes, conecta. Este ano não é assim. Que tipo de texto leíste? Não vamos dizer a resposta, porque cada um vai marcar com uma equis se cree que é este, este, ou o seguinte. Vocês têm que ler solitos. Para isso, vão ter, um minuto. Desde agora, já. Que será? Que será? Que será? O ticket de salida tem como objetivo fundamental poder determinar o cumplimento ou não do objetivo ou habilidade que se vê na classe mesma. Con este podemos medir quanto os niños han aprendido na classe. E isto nos permite recopilar os datos para poder verificar ou não o cumplimento de este. Lo muestran en 3, 2, 1, muéstralo. Então, vou escrever na pizarra. Nós podemos confeccionar um ticket de salida, o podemos proyectar ou entregar no papel. Então, vou contar que a resposta era redobre de tambores. a letra A. A letra Nós trabalhamos alineados com o Ministério da Educação e seus objetivos de aprendizagem, mas também vamos considerando o avanço dos filhos, o que eles conseguirem. Já que, obviamente, neste contexto, ainda mais, requer que nós tenhamos o pulso do que eles aprendem. E, em função do que eles conseguirem, nos permite ir avançando. Neste colegio, já não há professores que digam, este niño não pode aprender. Não há um professor que te diga isso. Pode que tenha um professor que diga, este niño não está aprendendo, não sei o que fazer. Neste contexto, os professores que trabalham aqui sabem que todos os filhos podem aprender. E é um intransável, é uma convicção profunda. e isso é parte deste trabalho, que o professor não está sol. Há ferramentas, constantemente estamos querendo ferramentas para conseguir esse aprendizagem. E se não, não estamos conseguindo, não é porque o filho não pode, é porque há algo que não só nos falta. E essa é uma promessa também. Porque, também, impacta os aprendizagem e impacta também em que os filhos sabem que os professores vão ver, alguém os acompanha e nos ajuda a ser melhor. Que têm um nível econômico médio, cada vez mais, mais, que eles conseguem entrar na universidade, conseguem ganhar um cupo ao companheiro que estudou no cumprês, que estudou no sé quanto, que tem muitas condições distintas das que estudou no dia. E essa é a labor que temos e essa é a cultura com a qual trabalhamos desde prekínder a quarto e meio. Que os nossos filhos cheguem na educação superior, que possam optar a que querem optar. Se não querem, bom. Mas que tenham a opção e a convicção de que esse espaço se não merecem este dia. A importância da formação de professores, ela está muito ligada a que a educação, ela sempre está se reciclando. A gente precisa entender a criança para saber qual o melhor trabalho. As nossas propostas precisam ser interessantes para as crianças. Então, eu acredito que o trabalho de formação de professores é fazer com que o aluno sinta prazer em estudar, em vir para a escola. E um pouco disso é trabalhado na nossa formação. Eu acho que, tanto para educadores de educação infantil, quanto para os demais, existem alguns critérios básicos que mostram que um curso de formação de professores para educação infantil, educação continuada, deve ter e que são os mesmos do que para outros professores de outras áreas e outras séries. Primeiro, o curso tem que ser longo, não pode ser de 20 horas, certo? Segundo, a escola de preferência deveria ser o campo de formação desse professor, como por meio de um professor mais experiente ou um tutor que pudesse estar junto com esse professor na escola. Terceiro, usar metodologias ativas. Ser uma experiência de aprendizagem para os professores, onde eles aprendam a realmente identificar um problema, modelar uma solução do problema e intervir, fazer uma intervenção pedagógica com base na análise que ele fizer desse problema. E, ao final, eu digo, vocês viram como vocês aprenderam com metodologias ativas? É assim que vocês têm que fazer com seus alunos. As professoras e o professor, eles têm o curso superior, tem uma formação básica, que a gente chama, né? Mas a gente dá muito valor à formação continuada. O trabalho de formação continuada, ele tem uma característica bastante importante que a gente defende, que é da prática para a teoria. A gente acredita que é importante muito falar do concreto para depois teorizar, para que a teoria tenha um sentido, né? Então, a gente costuma ou pegar alguma cena ou escutar algum relato e depois procurar relacionar com alguma teoria, algum estudo, algum documento, alguma legislação. Olha, os professores têm um líder que é esse mentor ou encargado de área, porque, na verdade, esse líder pedagógico, que também é um professor ou professora que faz clases, o acompanha uma vez por semana em diferentes instâncias. O que eu observo o líder na próxima semana é que o professor está implementando essa acção de melhor. Agora, nós trabalhamos com um processo de acompanhamento, que não só contempla uma acção de melhor, mas também contempla o reconhecimento e o avanço. A classe do dia lunes me prepara para a classe de hoje. Antonella, que material você conhece que seja flexível? Um elástico. Excelente! Estão de acordo com... Antonella, dedito para arriba, estamos de acordo com que o elástico seja flexível. Bem. Olha, há duas leis que eu acho que são muito importantes, as que comentamos antes, a Lei de Desenvolvimento Profesional Docente ou de carrera docente. É uma lei bem importante porque, primeiro, vem de alguma maneira a avaliar os professores. Vem a dizer, este professor é um professor experto, ou este é um professor inicial ou um professor temprano. Portanto, os colegios nos fazemos responsáveis também de como vamos ir formando e desenvolvendo esse professor para que chegue ao expertise. Um professor expertise é um professor que tem resultados de aprendizagem nas crianças e crianças. De fato, a Lei de Carreira Docente contempla um mentor para os professores. Nós já tínhamos, com o nome de encargado de área, tínhamos esta professora experta que estava acompanhando. E esta professora tinha horas para acompanhar esses professores, como os professores também têm o tempo. Ou seja, aqui se invierte muito em professores. Hoje em dia, por exemplo, a Lei diz que um professor deveria estar em aula entre 65% e 70%. Aqui, na grande maioria dos professores estão em aula um 50% ou 48% de classes efetivas. Ou seja, que se um professor está 44 horas neste colegio, está entre 25, 24, 28 horas de aula. Não há mais aula. O resto está associado a seu processo de desenvolvimento profissional docente, para que trabalhe seu líder ou para o acompanhamento e o trabalho com apoderados. Se o professor é professor-jefe, ele tem seis horas para trabalhar só o acompanhamento dos estudiantes. E aí Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho. Uma parceria SESI Uma parceria SESI